Hoje eu vou ser o deus do Digital Circles, então eu vou oferecer um poder para eles. Mas para ganhar esse poder, eles terão que brigar entre si, participando de vários minigames. E aí, quem vai ser o deus? Ah, 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 ah! Hoje eu serei o deus do Digital Circles! E eu acabei encontrando eles ali na bela, galera! O que será que eles estão aprontando? Vamos lá para saber! Vai empurrando todo mundo para o canto, porque logo aqui no meio será o incrível Circo Digital! Ah, tá bom, vai tirando eles, pode! Prontinho! Ei, vocês podem tirar as suas mãos dos villagers agora! Ah, olha lá, um passarinho! Que que é? Estamos cansados! Olha só! Eu, na verdade, não sou passarinho nenhum. Eu sou o deus do mundo do Minecraft! Hum, que legal! Ué, mas você não é careca! Aham! Eu sou o deus! Está vendo? Isso aí, eu sou o deus! E agora vocês irão me respeitar! Não, 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 gente, ele é só um cara comum! Ah, o quê? Um cara comum? Ele vem voando! Ah, por acaso um cara comum poderia fazer isso, Flomini? Ah, que legal! Ele está bom! É, vou vai junto! Ah, peraí, na verdade só um pode voar aqui, ok? Ah, então para descer! Ah, ah! Eu acho que você não entendeu! Na verdade quem tem que descer aqui é você! Ah, 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 ah! Eu não consigo mais voar! Prontinho! Oh, meu santo deus! Amado seja o senhor! Não, 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 mas ele não pode ser um deus! O quê? Mas ele é! Ah, é! Então você não acredita que eu sou o deus! Hein? Acredito! O quê? Eu estou citando aqui! Acredito! Acredito! Pode voar! Olha, ele pegou o lado do céu! Isso aí! Uou! Acredito! Acredito! De pegar ela! Oi! Ah, eu não tenho! Foi sem querer! Então já que você acredita que eu sou o deus! Eu quero oferecer para vocês um poder de um deus! Mas eu já tinha, não é só devolver? O quê? Eu já tinha um poder de um deus, não é só me devolver? Ah, na verdade você não tem mais! Você não tem esse poder que eu tenho aqui! Aham! Ah, então eu vou participar! Deve ser divertido, não é, Dedéu? Isso aí! Ah, basicamente... Legal ser uma brincadeira! Bom, o Kenny tem razão! E vocês terão que disputar para ver quem vai conseguir os poderes de um deus! Agora vocês terão que vencer os minigames! Estejam preparados! Eu não faço a mínima ideia! O nome desse minigame é... Base Builder! Vocês terão que construir uma base! Uma base? Aham! Para exatamente não sei o quê! Olha! Parece que a... A pome... A pome... Uou! Olha só! Não! Entendi agora! Ah! Ah! Ele ganhou! Não tem nada! Era uma briga entre bases e o Kenny acabou ganhando! Pois agora vai começar o Magma Flor! Tomem cuidado, crianças! Pois então! Só não caiu no Void! Oi! Oi! Pode me bater! Não foi, Giggle! Eu quero vir! 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 Olha só! Vamos ver quem vai cair! Uou! A Giggle caiu! Uou! Então agora só sobrou a pome! Uou! É! Quem ganhou? Foi o Kenny! Mas relaxem! Pois não acaba aqui! Oi! Tene Terrain! Tomem cuidado! Porque tá chupendo o Tene Terrain! Uou! A Giggle ganhou! Então vamos ver agora! Qual vai ser o próximo? Tomem cuidado! Pra onde vocês andam? Olha só! Sobrevivi! Eita, galera! Que difícil! Esse aí é muito difícil! O Kenny caiu! O Kenny caiu! Sobrou a Gangle! E a Pome! Quem será que vai ganhar, hein? A Pome tá pulando! A Pome caiu! A Pome! A Pome ganha! Então tenta derrubar os amiguinhos! Eu consigo voar! A Pome! É a Pome ganhou! A Pome ganhou! A Pome ganhou! A Pome ganhou! Ok! Vocês caíram! E agora é Pacu! Vamos ver quem vai conseguir fazer o Pacu mais rápido e chegar aqui no topo primeiro! A Gangle! A Gengel ganhou, então agora é o rei da colina Quem ficar mais tempo ali na colina vence Bora ver, hein Olha só, a Gengel tá protegendo a sua colina Com unhas e dentes, garra de dentes, sei lá Olha só, hein A Gengel ganhou E agora, galera, vamos saber quem vai ser o grande campeão Sou eu, sou eu, sou eu A Gengel Não, eu mesmo Fui divertido Se eu fosse vocês, eu começaria a juntar forças contra a Gengel Porque ela está na frente, hein É, ninguém vai ganhar de mim porque eu sou melhor Ah, é isso que nós iremos ver Pois o minigame começou, bora ver, hein Quem vai ganhar? Ah, são... Oi Bichinhos, bichinhos, bichinhos Oh, lembrando, hein São cinco rounds Vamos ver quem vai sobreviver por último Olha a Gengel A Gengel já perdeu A Gengel já está de fora Olha só, sobrou o Kane e a Pony Os dois estão muito concentrados Ah, não, perdeu o minigame Não, 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 sai, bolotinha Olha só Olha só Sai, sai, sai Tome cuidado Toma cuidado Ah, não Ah, tô vivo Olha só O Kane sobrevendeu Peraí, 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 eu tô voando Ah, me tira daqui Aí Ah, ok Então agora está um a zero para o Kane Vamos ver se vocês vão conseguir chegar atrás dele Eita Olha, toma cuidado Olha só Ah A Pony sobreviveu E olha Aham A Pony foi a única Aquele dali foi difícil, hein A grade estava na beira Aham É, foi mesmo Mas olha Vocês estão empatados E a Gengel está em último agora Eu gostei dessa máscara dela Por que você está mais usada? Eu estou mais usada Ah, entendi Agora está com a máscara da felicidade, né De qualquer maneira Quero ver que vai sobreviver agora Toma cuidado O Kane perdeu Bora ver que vai sobreviver Sobrou a Gengel E a Pony Olha as bigodas caíram Toma cuidado Toma cuidado, hein Estou assistindo tudo, hein Olha só Olha só Eu quero ver, hein Ó, a Pony e a Gengel Eles estão Elas estão muito Muito espertas Não estão? É Ah 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 Deu empate Deu empate Deu empate Literalmente as duas morreram ao mesmo tempo Deu empate Na hora que eu vi eu pensei Só para subir ali mesmo Ah, eu também fiquei na dúvida Então agora Então agora Toma cuidado Não sei Ah, não, 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 não Se caiu o bloco caiu Que ele está ferrado Consegui Consegui O que ele conseguiu Aê Sortudo, hein Ok De novo Então bora bem Tome cuidado Bora bem, qual é o seu próximo Mais uma, hein Dá para fazer castelo Aí vai ver a Gengel pega e perde nessa daí, né Vai ver Aê Uou Beleza Vocês estão bem espertos Mais areia Tá estranho isso daí, hein Oi Já a terceira fez consecutiva que veio areia Eu também estou achando muito estranho Se vir areia agora é marmelada, hein Bora ver Não vem areia não Ai, bichinhos Ai Toma cuidado Não, não, não Endermine A fome foi de base Oh Ah Quem ganhou Essa orada foi o Aê Já foram duas para mim É E agora se eu não me engano Falta mais um round Já acabou Um round para mim, né Ah Então bora ver Porque eu não tenho mais como ganhar Essa pome Ela empata comigo, hein Ela chega no Kenny Tomei cuidado, hein É Oh Ok, ok Olha só Os Creepers Toma cuidado, hein Tomei cuidado, hein Oh A Gringo A Gringo está forte A Gringo está corajosa, hein Olha só Espeta, espeta ela Vamos ver o que vai cair agora, hein Tomei cuidado É Aquele fogo no céu Na verdade é só Decoração É um show de abertura Agora daqui a pouco vai começar É Você vai ver o que vai vir depois Bichinho de novo Mais Endermites Oh Oi Para trás Eu estou no canto Oh, vocês estão espertos, hein Estão batendo até nos bichos agora Só de perto disso Só de perto disso Toma cuidado A pomei Ah Cara, se o Kenny não avisasse A pomei ia morrer agora É, eu gosto do fete Mas já estava indo para perto Ok Agora Está começando a vir um monte de bicho Tomei cuidado A Gringo já era Não 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 A Gringo já era Sobrou Ai Aí primeiro Na verdade Foi Um empate E bom Como um empate Foi literalmente A vitória Do Ai Parece que temos um empate Um para a Gengel E um para o Kenny E zero Para a pomei Tadinha Aham Mas olha Relaxe Pois agora Eu vou dar uma chance Para todos vocês Pois Quem ganhar agora Vai sair com um ponto Na frente dos outros Aham Ah Por quê? Tá bom Mas como assim? Isso aí Não é Como a pomei Ela é desprovida De qualquer habilidade Que seja no mundo Que tem por aí Ela vai ganhar dois pontos Se ela ganhar Agora se você ganhar Você ganha um ponto E a Gengel ganha um ponto É no final Qualquer um que ganha dois pontos Sai ganhando Isso aí Então Quem pegar mais vídeos Antes do tempo acabar Ganha Então está valendo O mel do meio O mel do meio Ok Olha Um para a Gengel E a pomei também A pomei está esperta Bora bem Devolve meu poder de voar Só para ficar mais fácil Para mim Por favor Não Você não vai ganhar Seu poder de voar Ok Olha só Parece que a pomei E a Gengel Está com dois Mas só que a Gengel Está mais na frente A Gengel Já está com três Oh Parece que a Gengel Vai sair na frente O que será? Que uma que a Gengel Com a máscara de choro Iria fazer com os poderes De um deus O que vocês já pensaram? Enxugar as lágrimas Criar mais máscaras A Gengel Ah Ah É Com toda certeza Olha Definitivamente A Gengel Está com cinco villagers Agora A Pomei três E a Gengel Três villagers Mas a Pomei já Aham A Gengel Pode pegar o doibinho? Ele ligera Não Não pode pegar o doibinho Não pode Não pode Eu estou de olho em você Para ver se você está roubando Ou não Não estou roubando não Ele só fez a pergunta Ok E você está chorando Porque você está na frente É Ah Bom Ok Pois Galera Parece que o tempo Acabou Cala 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 Parada 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 Eu estou parado Eu estou parado Calma Calma Parada 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 Paralisei a todos E agora vamos para a contagem dos villagers Galera Vamos começar aqui pela da Pomei A Pomei tem um, dois, três, quatro, cinco villagers Kane Kane tem quatro villagers E a Gengel Três, seis, sete villagers Sete? Deixa eu contar Seis Três, seis, sete villagers É, literalmente Olha E parece que É mesmo É porque ela já fica aí E agora Como a Gengel Foi a grande campeã Dessa disputa Ela irá ganhar os poderes de um deus Então Gengel Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E você terá que fazer Vai fazer o que você quiser Com os poderes que você vai receber Ok? Tá bom Tem isso aí Ok Então Cá está Os poderes De um deus Epa Sabe o que eu vou fazer com ele? O que? Eu vou matar todos os villagers Oi, 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 oi Peraí, peraí Mama O que? É do meu deus Pirinha Abre mais espaço O cinco vai ser nove